A paixão é por ti, o nosso prêmio sempre vai existir A alegria é meu tricolor, meu tecido sempre é o que for A tua gente já te demonstrou, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que a luz já ficou, que a banda voltaram me voou Eu te creio, que o perro é o que eu fico Sou, sou de creio, um sentimento que faz amar Olê, 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 olá Sou, sou de creio, um sentimento que faz amar a dança do Senhor E temos todas que vier Eu sou do meu tricolor É o único amor Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico Eu te creio, que o perro é o que eu fico E aí